Professor Paulo Saldiva, comentarista aqui do Jornal da Cultura, pediu o afastamento do cargo de professor titular da Faculdade de Medicina da USP. Ele tomou essa decisão depois das denúncias de casos de violência dentro da universidade. Um dos motivos do pedido de afastamento foi a falta de posicionamento oficial da USP sobre as denúncias de casos de violência sexual contra mulheres e discriminação contra negros e homossexuais praticados dentro da universidade. Saldiva está de licença-prêmio por 90 dias e, depois desse período, deve deixar o cargo de professor titular, que ocupa na universidade há 18 anos. Ele já renunciou à presidência da comissão formada por professores, alunos e funcionários, que de junho a outubro apurou os casos de abusos. Eles vieram à tona durante os depoimentos de alunas vítimas de violência sexual em festas da faculdade, na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa na última terça-feira. As estudantes disseram que a universidade se omitiu na apuração dos casos para preservar a imagem da instituição. Em sua página no Facebook, Saldiva disse que a falta de ação dos professores da faculdade fez com que os alunos fossem submetidos a essa situação. Ele falou também que vai continuar lecionando como professor colaborador sênior. Em nota, a faculdade de medicina disse que lamenta, mas respeita a decisão do professor e que os casos de abuso estão sendo investigados. Achei ruim, porque o professor tem um papel importante na comissão. Não é só pela coordenação, mas ele tem uma grande capacidade de diálogo entre os professores, com os alunos. O Ministério Público já está investigando os casos. Na última quarta-feira, a faculdade de medicina anunciou a criação de um centro de defesa dos direitos humanos para apurar os casos e dar apoio às vítimas. De alguma forma, essa visibilidade também nos ajuda a avançar na transformação desse tipo de situação dentro da faculdade. O relatório final da comissão formada para apurar as denúncias vai ser entregue no próximo dia 26 para a congregação da Faculdade de Medicina da USP, que é formada por alunos, professores e funcionários. No relatório, a comissão vai sugerir a criação de um centro de acolhimento e de ouvidorias para alunos, professores e funcionários. Também vai defender medidas de caráter punitivo, como abertura de sindicâncias e inquéritos administrativos. Obrigado. 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 Obrigado.